Bem-vindos ao Barbecue em Casa. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial sobre como afiar as suas facas em casa. Vamos lá? Antes de começar esse vídeo, eu queria explicar pra vocês mais ou menos como que é a lâmina da nossa faca, né? A lâmina da nossa faca é algo mais ou menos assim, ó. Como se fossem as pontas dos nossos dedos, né? O metal na ponta, quando você afia, ele fica todo entrelaçado. E o ideal é que ele fique assim, ó, bem retinho. Só que nem sempre é isso que acontece. Você vai usando a faca, desgastando a faca, ela vai ficando assim, ó. Vai abrindo, 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 abrindo. Cada vez abre mais e o fio da faca se perde. Então você não consegue cortar nada porque a ponta da lâmina tá toda assim. Isso você só vai conseguir ver se você olhar num microscópio, né? Mas isso aí é notável na hora que você vai cortar uma carne ou outra. E por que isso acontece? Acontece por vários motivos. Mas o principal é o que você menos deve imaginar. É na hora que você lava a sua faca. Você normalmente vai lavar a sua faca, você deve pegar o lado verde da esponja e esfregar na sua faca. Isso acaba com a faca. Você nunca deve fazer isso. Por quê? Aquele lado é um lado que tem abrasivo, né? É uma escova abrasiva. Então aquilo não se deve passar jamais na sua faca. Ela vai perder o fio e ainda vai arranhar a sua faca. Quando vou lavar a faca, usa só o lado amarelo da sua esponja, tá? Aí você vai ficar com a sua faca ótima pro resto da vida. O que a gente precisa fazer agora? Pra começar a afiar, a gente precisa ter uma pedra, uma vasilha com água, um pano, tá? Pra segurar a pedra na hora que a gente colocar ela em cima da mesa, tá? Uma mesa reta, né? Uma bancada lógica, né? E uma chara e a faca que você quer afiar. Vamos começar? Vamos lá. Pra começar esse tutorial de como amolar suas facas, o que a gente precisa? Primeira coisa, você precisa de uma boa pedra. Aqui, ó, eu tenho uma pedra de gramatura fina. Ou seja, ela é muito lisinha aqui em cima. E quanto mais lisa for a sua pedra, mais fino vai ficar o fio da sua faca. Então, você consegue deixar ela bem cortante usando uma pedra fina dessa. Essa aqui tem dois lados, né? Que seria um lado mais grosso, um lado mais fino. Só que o lado mais grosso a gente não usa. Só usa em casos extremos, quando a faca tá muito, muito desgastada, né? O que a gente precisa fazer pra começar a afiar as facas? Primeira coisa, você tem que deixar a sua pedra de molho. Deixa pelo menos uns 5, 10 minutinhos de molho, tá? Vai virando pra que pegue água em todos os lados. A minha eu já deixei um bom tempo aqui. Então, a gente já pode usar. Vou tirar aqui, ó, minha bandejinha de água. E é o seguinte, é muito importante que você sempre mantenha a sua pedra molhada durante o processo de afiar a faca. Então, eu vou estar sempre pegando aqui, ó, um pouco de água e jogando por cima da pedra, tá? Vamos lá. Isso aqui é um cutelo antigo que eu tenho aqui em casa. Ele não tem fio nenhum, ele não corta nada. Ele tá bem cego mesmo, você pode ver. Você passa e não faz nada. Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Eu vou usar uma folha de papel. Ó, a gente pega aqui o papel e você passa o... Ó, não acontece nada. Não corta o papel, né? Só amassa. E no final, vocês vão ver a diferença que vai estar o fio desse cutelo nessa mesma folha de papel. Vamos começar aqui o trabalho, ó. Eu vou molhar de novo a minha pedra. Ó, mais água, tá? E vamos começar a molar. Como é que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer movimentos contra a faca. Assim. A inclinação ideal é assim, ó. Um pouco menos de 45 graus, tá? Um pouquinho de nada inclinado. E vamos passar... Assim, ó. O cutelo inteiro ou a sua faca inteira. Vamos passar sempre pros dois lados, tá? Ó. Vamos trabalhar primeiro esse lado. Vai trabalhando bem mesmo. Aqui tem uma leve pressão. Não é muita pressão, mas também não é pouca. Tem que ser mediana a pressão. Suficiente pra desgastar um pouco a faca. Ó. Vamos passar pros dois... Pra um lado. Aqui, deixa eu molhar de novo a minha pedra. Mais água. E vou começar agora pro outro lado. É assim que eu faço em todas as minhas facas. E é por isso que as minhas facas são muito bem afiadas. Só que isso aqui, a gente não pode fazer sempre. É só quando você perde o fio da faca. Depois que sua faca estiver bem amolada, você deve usar apenas a chaira. A chaira conserva o fio da faca. Vamos continuar aqui, ó. Molhar mais um pouquinho. E vamos lá. Existem diversos aparelhos pra fiar a faca em casa. Mas nenhum é tão bom quanto a tradicional pedra. Vamos jogar mais água. Sempre umedecendo a pedra. E vamos voltar a fazer o outro lado da faca. Aqui, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. É muito importante você sempre ter um pano úmido embaixo da sua tábua. Ele vai ajudar a segurar a sua pedra pra que ela não fique escorrendo, tá? Isso é muito importante. Dá mais água. A gente já tá chegando no ponto que eu quero, tá? Ó, aqui eu acredito que eu já cheguei no ponto que eu quero. Eu vou limpar a faca na água. Passar um pouquinho de água. Vou secar ela com pano e ver como tá o fio. Se precisa fazer mais trabalho na pedra ou menos. Ou se já está pronta, né? Vamos secar ela aqui. Antes de testar a faca, eu preciso passar ela na xaira pra garantir que o fio esteja assentado. Então vamos trabalhar aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que já tá no ponto. Deixa eu testar pra ver se já tá boa a faca. Deixa eu pegar o papel. Ó. Ela já corta o papel com facilidade. Ó. Tá vendo a diferença que ficou? Olha de novo. Ó. Vamos continuar trabalhando ela aqui pra deixar ela mais afiada ainda. Já mostro pra vocês. Bom, gente. Tá aqui, ó. Nosso cutelo já tá afiado. Eu vou passar ele um pouquinho na xaira antes de mostrar pra vocês como ficou o fio, tá? Ó. É bom a gente sempre trabalhar com os dois lados da xaira. Primeiro pra baixo, depois um pouco pra cima. Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que iguala o fio da faca por igual. Ó. Aqui já tá bem trabalhada a faca, certo? Já dá pra sentir... Só na xaira a gente já sente que ela tá pegando bem, que ela já tá bem afiada. E agora, a prova final, né? A gente precisa de uma folha de papel sulfite, normal, e a faca que você afiou. Ela deve passar e cortar uma fatia, até mesmo fina se precisar. Mas não pode amassar a folha nem rasgar a folha. Vamos ver como é que ficou? Ó. Isso é um corte limpo. Vamos de novo, ó. Tá vendo? Isso aqui quer dizer que a sua faca está extremamente afiada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!